Janela do Céu Estão sentindo depois com o passar do tempo E isso sempre a gente tem que trazer na memória Porque é isso que nos sustenta até hoje para a vida com Cristo É isso que vai nos dando a lembrança de que Cristo está dentro do nosso coração Eu gostaria agora de perguntar para a irmã Maria Helena Como foi a questão do perdão na sua vida Porque todos nós temos essa experiência com o Senhor De ter que liberar perdão, de Deus limpar Como nós estamos falando dele, limpar o santuário, tirar a sujeira Como foi a questão de limpar com relação a amargura Todas essas coisas que a gente vai guardando na nossa vida Então assim, quando a gente, quando Deus está fazendo esta obra Do nosso coração, porque Deus não faz uma obra só externa É muito maior interna Porque o santuário precisa ficar limpo E Cristo vir reinar E determinar todas as coisas da nossa vida E na área do perdão Foi uma experiência que começou muito dolorosa na minha vida Porque assim como tudo que vai ser arrancado Que está enraizado dentro de nós Dói para sair, assim como a amargura Então eu não tinha realidade De quanto a amargura Produzia em mim sentimentos Sentimentos contrários aos sentimentos Que a gente tem que ter no coração uns pelos outros Então sempre quando eu olhava para as pessoas Eu sempre olhava com desconfiança Eu não sabia que era por causa da amargura Já com medo de ser ferido outra vez Sempre me armando para aqui Sempre tendo uma arma pronta para disparar contra a pessoa Caso ela me ofendesse Eu era assim, né? Era dessa forma E com os meus filhos eu era assim também, né? Então nós éramos uma turma de amargurados dentro de casa E um dia uma irmã estava A gente ouvia muito a palavra de perdão, né? E essa oração do Pai Nosso Pelo que eu fazia antigamente Da fé que eu tinha, né? Na religião Eu rezava muito essa oração Mas eu não tinha realidade Do que eu tinha que fazer, né? Quando eu dizia Quando eu pedia perdão para Deus, né? E eu até tentava esquecer as ofensas, né? Mas não conseguia Porque durante a noite Quando a gente coloca a cabeça no travesseiro Elas vêm todas Todas as lembranças dolorosas vêm Então eu tinha muita dificuldade para dormir, né? E nessas horas É que eu sentia as maiores dores, né? Mas durante o dia eu tinha as reações, né? De tudo aquilo, né? E uma irmã Compartilhando comigo a respeito de perdão, né? Então me trouxe uma realidade prática E aí então ela me disse assim Tu precisa fazer isso, né? Tu vai fazer um jejum E vai pedir para Deus te mostrar Toda a tua vida, né? As pessoas te ofenderam Te afrontaram Todas aquelas coisas que a gente sofre Durante a nossa vida, né? De discriminação De injustiças, né? De afrontas De agressões E aí então eu fiz esse jejum E orei E eu vou dizer uma coisa Não, é uma coisa muito insuportável Deus dá graça Mas não foi no primeiro dia Que eu consegui fazer aquela lista toda, né? Aí quando a lista estava pronta Segundo o que Deus tinha mostrado Eu comecei então a jejuar e orar Para liberar perdão Mas foram alguns dias Para mim vencer aquela lista De perdoar, né? Aí depois eu tive que tomar uma atitude De consertar com meus filhos Então chamei Reuni os três, né? E aí então eu coloquei tudo O que eu tinha de ofensas, né? Para pedir perdão, né? E também para perdoar Daquilo que eu sabia Que eles tinham me magoado, né? E aí então aquilo foi recíproco Porque eles também fizeram a mesma coisa Então ali houve um conserto familiar, né? Depois então As pessoas com quem eu Pude contatar Eu fui também consertando, né? E também na área do casamento Porque eu me divorciei Há 25 anos, né? E aí então eu tive que fazer a parte Essa liberação de perdão, né? E também o pedido de perdão, né? O conserto Daí então Deus mostrou todos os erros Que eu cometi no casamento, né? Porque a gente tem que ver Os erros que a gente comete Porque os erros trazem consequências Assim como a obediência Também traz consequências, né? Maravilhosas para a vida da gente, né? É o problema que muitas vezes Nós não estamos abertos, né? Para reconhecer, né? Que a gente errou, né? Como tu compartilhaste antes, né? Que na palavra diz, né? Que é eu confessando Eu me abrindo Eu expondo o que está ali guardado, né? Que Deus realmente pode transformar Os nossos corações Então essas experiências, assim Foram muito fortes na minha vida E foram coisas, assim Que eu experienciei Só eu e o Senhor Porque na época Eu me recusava a fazer terapia Porque eu não tinha abertura Para falar para ninguém O que eu sentia, né? Então teve uma época Que eu até fiquei amargurada Porque eu não fazia terapia E logo em seguida, né? Um ano, dois Que eu estava na vida da igreja Deus me chamou para ser terapeuta Me colocou nessa posição, né? E aí eu pensava Mas eu nunca fiz terapia Eu não sei nem como é isso Mas na verdade Eu não tinha realidade Que Deus tinha feito terapia comigo, né? Porque eu já tinha passado Por essas experiências íntimas, assim, né? E depois, então Teve a última experiência, assim Muito significativa de perdão Foi com a minha mãe, né? Que assim Foi uma vida toda, né? De atritos E teve períodos, assim Que eu convivia Bem com a mãe, né? Então a mãe sempre Ela não concordou com o meu casamento Então teve essas coisas, assim, né? De família Mas foi no tempo, assim, ó Exato do Senhor Então Realmente aquela palavra de Eclesiastes Quando diz assim Que há tempo para todas as coisas Né? É realmente, é verdade Então minha mãe ficou doente E eu não sabia que ela ia ficar doente Mas duas semanas antes dela ficar doente Para morrer Né? Porque o Senhor ia recolher Eu liguei para ela Ela morava em Uruguaiana E eu morava em Cachoeira E aí eu fiz um concerto com ela Né? E aquilo tudo Deus já tinha ministrado Uns dias antes Nas madrugadas Quando eu não conseguia dormir E ele dizia Me dava todas as palavras Que eu tinha que dizer para ela Né? E eu fiz por telefone Daí fiz a oração do novo nascimento com ela Duas semanas depois Ela ficou doente E eu fui para Uruguaiana Para restituir daí Sabe? E aí eu fiquei com ela Acompanhei ela Os últimos dias da vida dela As últimas horas Até a hora que o Senhor recolheu Né? E aí então eu vi assim Que Deus me deu Essa chance Essa oportunidade E eu agradeço essa misericórdia, né? Porque eu consegui fazer aquilo que Era para ser feito Que Deus queria, né? E eu vi que aquilo tocou muito O coração dela, né? Porque ela nunca esperava Uma reação De nenhum filho Nem um filho Nunca teve uma reação Assim com ela De perdão, né? E de não ter Nenhuma Nenhuma dificuldade De ficar com ela Dias e dias e dias Sabe? Porque ela Deus recolheu ela Mas até o último momento Ela estava lúcida Né? Então Eu vejo assim Que a limpeza desse santuário, né? Aconteceu Continuando Aconteceu Aconteceu Porque o perdão É um lixo É um lixo Dos mais Dos mais poluentes Dentro do coração Da gente Mais poluente E o perdão Tem que ser exercitado Ele tem que ter o começo E tem que ser radical A nossa atitude Não pode ser Não pode ser Tem que ser absoluto Naquilo que Deus Deus manda, né? Porque depois A gente vai ter que exercitar Esse perdão Até a vinda do Senhor No nosso relacionamento Com os irmãos Com as pessoas Que Deus Traz para a nossa volta Para serem apacentados Por Ele Através de nós A gente tem que estar Com o coração limpo Porque o outro Tem que ver em nós A realidade Da misericórdia A realidade Do amor E se eu estou Com o coração amargurado Ou eu julgo A pessoa que está Na minha frente Ou eu não tenho Paciência com ela Ela não vai sentir Que Deus é paciente Ela não vai ver Deus Como perdoador Realmente Essa questão do perdão E de limpar O nosso santuário É muito importante Então que Deus possa Estar trazendo isso Cada vez mais Nas nossas vidas Que através de todo Esse testemunho Esses relatos Todos nós Possamos ser encorajados A fazer o mesmo Porque as experiências Dos outros irmãos Aquilo ali Nos encoraja A ter as nossas Próprias experiências Com Cristo Que não podemos esquecer Que Cristo está Dentro de nós Que muitas vezes Nós não precisamos Depender de que alguém Venha ao nosso encontro De que alguém Faça alguma coisa Por nós Porque Cristo Está dentro de ti Está dentro de mim Porque nós temos A Bíblia Temos a palavra E essas experiências Que nos enraizam Em Cristo Aquelas experiências Íntimas De ver Deus Mostrando Trabalhando Curando Então nós ficamos Por aqui Em mais esse programa Esperamos que Você possa ter Também as suas Experiências com Cristo Se você tem lá Amargura no coração Sentiu Detectou Enquanto a irmã Compartilhava Busque o Senhor Faça um jejum Como a irmã Compartilhou Vamos liberar Vamos tirar Esse lixo Do nosso coração Para que Cristo Venha habitar Nesse santuário Então até o nosso Próximo programa Que Deus te abençoe TV Menorá Apresentou Janela do Céu Um programa Com entrevistas Janela do Céu